Nesse vídeo eu vou te falar uma técnica japonesa que vai te ajudar a manter o ambiente organizado de uma maneira simples. No vídeo anterior eu falei sobre a técnica Seiri, que é uma técnica japonesa que te ajuda a definir as coisas que são efetivamente úteis na sua vida. Vou deixar o vídeo aqui pra você assistir se você ainda não assistiu. E nesse segundo vídeo eu vou falar sobre a técnica japonesa chamada Seiton. A ideia aqui é que você arrume aquelas coisas que são efetivamente úteis pra você em locais que fiquem de fácil acesso de acordo com a necessidade que você tem. E esses lugares precisam também ser simples de ser colocado de volta as coisas. Porque assim, a gente guarda uma coisa e a gente precisa dessa coisa, a gente usa essa coisa e aí depois a gente tem que devolver ela pra casinha dela. É a famosa definir a casinha das coisas pra saber pra onde elas têm que voltar. Porque não adianta nada você manter as coisas organizadas e deixar aquela organização linda de Pinterest se não é útil pra você, se é difícil de pegar, se é difícil de devolver pro lugar. Daí não faz sentido. Organizar sua casa e a sua vida desse jeito facilita na hora de você precisar encontrar alguma coisa e te ajuda a economizar tempo. Meu primeiro exemplo vai ser no guarda-roupa. Eu sempre gosto de usar o guarda-roupa porque ele é fácil, ele é visual. Aqui é importante você definir a casinha das coisas. Então, por exemplo, na primeira gaveta você vai colocar camiseta, na segunda gaveta você vai colocar regata, na terceira gaveta você vai colocar shorts, na quarta gaveta você vai colocar roupa íntima e meia. Esse é um primeiro passo. Mas se você quiser, por exemplo, dar uma elaborada melhor nessa organização, você pode pensar assim, o que você usa mais? Você usa mais camisetas do que shorts, por exemplo? Então você vai colocar na gaveta que você tem mais fácil acesso àquilo que você usa mais. Então, normalmente, as primeiras gavetas ficam aquelas coisas que a gente usa com mais frequência porque elas tendem a ser mais fáceis de serem acessadas. Lembra a ideia de economizar tempo? É aqui que a gente entra quando a gente pensa nesse tipo de organização. Outro exemplo que eu vou te dar e que é uma coisa que eu faço aqui, aqui em casa funciona super, é você ter pastas definidas para os documentos que você precisa guardar. Aqui em casa a gente tem uma pasta pra cada um, né? Uma pasta pro Diego e uma pasta pra mim. Onde a gente guarda documentos pessoais, onde tá identidade, CPF, passaporte... Cada um tem a sua pasta de documentos pessoais. E a gente também tem uma pasta exclusiva pra arquivar, por exemplo, exames médicos de cada um. Então eu tenho uma pasta onde eu coloco meus exames médicos, meus pedidos, os resultados dos meus exames... E o Diego tem a dele. Você é menina, você super vai me entender, porque quando a gente vai na médica fazer o check-up, ela normalmente pede os nossos exames anteriores. E assim fica de fácil acesso. Você consegue saber onde procurar e você tem certeza que você vai encontrar. Então pensa assim, quanto mais específica é a categoria da pasta, mais fácil e rápido fica de encontrar aquilo que você precisa. No próximo vídeo, que vai ser o terceiro da série, eu vou falar sobre a técnica Seiso, que é o senso de limpeza.